Olá, voltamos a falar sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Nova Delhi. No quarto dia de viagem, com o fim da reunião de cúpula do BRICS, a presidenta Dilma deu início, na manhã de hoje, a visita oficial à Índia, quando foi recebida no Palácio Presidencial. No Palácio Presidencial, Dilma Rousseff foi recebida pela presidenta da Índia e pelo primeiro-ministro. Ouviu o hino dos dois países, passou em revista às tropas. Em seguida, ela visitou o memorial Mahatma Gandhi. Seguindo a tradição, depositou pétalas no lugar onde o líder indiano foi cremado. Ela recebeu um busto de Gandhi, uma cópia dos sete pecados sociais pregados pelo pacifista indiano e ainda assinou o livro dos visitantes. Dilma Rousseff também teve um encontro de trabalho no Palácio do Governo com o primeiro-ministro, Mamon Han-sing. Foram assinados seis acordos de cooperação em áreas como biotecnologia, promoção da igualdade de gênero e intercâmbio cultural. Também foi fechada uma parceria para a implementação do programa Ciências Sem Fronteiras. A Índia é o primeiro país emergente a se associar ao Brasil nesse projeto. O Ciências Sem Fronteiras tem a meta de enviar em quatro anos 100 mil estudantes e pesquisadores para a formação em instituições de ensino superior de outros países. Dilma Rousseff disse que Brasil e Índia estão construindo uma parceria estratégica inspirada em ideais comuns. Ela destacou o crescimento das trocas comerciais entre os dois países e afirmou que ainda há espaço para mais. Em 2011, nosso intercâmbio comercial atingiu 9,12 bilhões de dólares, um expressivo aumento de 20% em relação ao ano anterior. A amplitude e a diversidade das economias indiana e brasileira nos inspira a buscar novas oportunidades concretas de intercâmbio que traduzam a meta de 15 bilhões de dólares para o comércio bilateral até 2015. Uma parceria que tem reflexos no cenário internacional. Para Dilma, os dois países também são referência quando o assunto é desenvolvimento sustentável. A próxima realização da conferência Rio Mais 20, em junho, impõe responsabilidades a todos os nossos dois países comprometidos com a redução das assimetrias socioeconômicas de suas sociedades e com a preservação do meio ambiente. A presença de uma liderança mundial respeitada como primeiro-ministro Singh no evento em junho no Brasil será muito importante para que possamos alcançar os compromissos políticos em torno de um modelo de desenvolvimento que concilie crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente. No fim do dia, a presidenta Dilma participou de banquete oferecido pelo governo indiano. No discurso, ela lembrou que a crise mundial pôs em evidência a importância dos chamados países emergentes. Senhora presidenta, nesses últimos dias eu tive o privilégio, eu e minha comitiva, de participar da quarta reunião dos BRICS e de realizar visita de Estado a este fascinante país que é a Índia. Somos gratos e reconhecidos pela excepcional acolhida que nos foi dispensado. Nossos países, ainda que separados pela geografia, foram se descobrindo no curso dos tempos, especialmente durante o século XX e mais recentemente no atual. Quando tive a honra de ser homenageada pela Universidade de Delhi, há dois dias, mencionei a admiração dos brasileiros, que era de todo mundo, pela saga de libertação nacional e social deste país no século XX. Evoquei o exemplo de Gandhi, que com suas palavras e ações inspirou a busca da paz, do desenvolvimento integral de nossos povos, da solidariedade e da justiça social. Sua caracterização da pobreza como a pior forma de violência, inspirou a luta para reduzir as desigualdades de nossas sociedades. Celebrei também o grande Neru, o construtor da Índia moderna, estadista que assegurou a unidade nacional e a projeção de seu país no mundo. Senhora Presidente, somos países distintos que têm em comum, ainda que em escalas diferentes, a multiplicidade de etnias, de culturas e de credos religiosos, o que é fator de enriquecimento de nossas sociedades. Mas também fizemos uma clara opção pela democracia como valor, instrumento e objetivo de nossa convivência. Nossas afinidades também se manifestam no plano global. A atual crise econômica acentuou a crise de legitimidade das instituições multilaterais. Os valores democráticos que compartilhamos nos estimulam a buscar uma ordem internacional mais representativa e legítima, tanto no plano político quanto econômico. Por essa razão, estamos juntos na defesa de uma reforma das Nações Unidas que democratiza seu Conselho de Segurança, aumentando a representação dos países em desenvolvimento de maneira a fortalecer sua eficácia e legitimidade. Temos trabalhado juntos em fóruns internacionais, como o IBAS e o BRICS, nos quais compartilhamos visões a respeito de questões centrais da agenda internacional. Com parceiros estratégicos que somos, reconhecemos a importância da dimensão de longo prazo que deve orientar nosso relacionamento e a multiplicidade de áreas de cooperação que se apresentam em benefício de nossos povos. Temos grande interesse em fortalecer nossos vínculos econômicos e comerciais. O intercâmbio bilateral é crescente, mas temos potencial para diversificar e dar maior conteúdo tecnológico a nossas trocas, bem como intensificar o fluxo de investimentos bilaterais. São motivos de satisfação os progressos alcançados em nossa cooperação em ciência e tecnologia, onde ambos os países detemos excelência renomada em diversos campos. Outras áreas promissoras, como a de energia espacial, de defesa e agricultura, merecem esforços de nossas instituições para que nossos países se beneficiem do potencial da cooperação bilateral. As políticas públicas destinadas à redução da pobreza constituem também um promissor campo de cooperação entre nossos governos. Com alegria, veja a perspectiva de termos um significativo contingente de alunos brasileiros na Índia no contexto do programa Ciências Sem Pronteiras. Estou certa de que será a valorosa oportunidade de intercambiar conhecimentos e de usufruir da proficiência indiana, especialmente na área das ciências exatas, médicas e da tecnologia da informação. Aguardamos de braços abertos a chegada de estudantes e cientistas indianos no Brasil. Senhora Presidenta, por ocasião da recente Conferência Global sobre a Mulher e Agricultura em Nova Delhi, Vossa Excelência demonstrou a sintonia de nossas preocupações e objetivos ao manifestar seu firme compromisso com a causa da educação e seu desejo de ver cada pessoa, homem ou mulher, menino ou menina, ser tocado pela luz da educação moderna. Temos muito do que nos orgulhar quando nos damos conta do caminho que trilhamos juntos, o que somente nos estimula a dar continuidade a nosso trabalho em prol do fortalecimento das relações bilaterais e da promoção da cooperação entre governos e instituições de nossos países. Reitero meu agradecimento a todos os gestos de carinho e simpatia que recebemos. Faço votos de que o governo deste grande e belo país possa trilhar o caminho da paz e da prosperidade para o povo indiano. Faço aqui meu brinde. Saúde, a Índia, a Presidenta, ao Primeiro-Ministro e ao povo indiano. Saúde, desenvolvimento e paz. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!